Hoje eu separei essa história para a nossa aula online, mas não deu tempo, né? Vocês viram que a nossa aula uma hora passa voando, né? Então, assim, eu vou contar para vocês. Eu acho que é uma história bem legal, tá? Então, o nome dela, dessa história, o nome desse livro é Humildade. Olha só que interessante aqui. Começa com a letra H e o H não tem som, lembram? Então, ó, eu pronuncio só o som do U, ó. Humildade, tá? Letra H aqui, ó, como se ela fosse invisível. Essa é a letra minúscula, tá? A profe ainda não apresentou ela para vocês, tá? A humildade é o dom natural de ser modesto, simples e delicado. Então, aqui mostra, ó, um ursinho, né? O personagem principal da história, fazendo bolhas de sabão para alegrar os amigos, ó. O esquilo, o coelhinho, né? Ele que está sentado aqui, tem um caracol também. Aqui acho que tem uma lagarta, ó, né? Ele está no meio da natureza, olha que cena linda. Ser humilde é saber que o que o outro tem a nos dizer é importante. Então, a gente sempre deve escutar as pessoas, né? A gente, às vezes, só quer falar, mas a gente quase não para para escutar as pessoas, né? Então, quando um amigo vem contar alguma coisa, alguém vem falar, escutem, dê atenção, porque as pessoas gostam de atenção, né? E ser humilde é parar um pouquinho o nosso tempo, né? Parar um pouquinho as nossas coisas e dar um tempinho, dedicar um tempinho para essa outra pessoa. Pode ser para uma vovozinha de vocês, pode ser para a mãe e para o pai, pode ser para um amigo, pode ser para um animalzinho, né? Às vezes ele quer um carinho. Os gatinhos adoram vir passar a cabecinha na nossa perna, assim, né? A gente pode conversar com eles, né? Aqui mostra o ursinho contando uma história e os outros amigos todos escutando. Quando somos humildes, nos tornamos mais sábios, mais inteligentes, porque estamos dispostos a aprender com o outro. Uma pessoa que é humilde, ela nunca pensa que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo mesmo, né? Nós aprendemos muita coisa. Vocês vão ver que durante a aula, muitas coisas a prof aprende com vocês, sabiam? Que vocês me ensinam muitas coisas e a prof também ensina algumas coisas para vocês, né? Aos pais hoje, né? No momento que estamos vivendo, o papel dos pais em casa é tudo, né? Olha a dedicação dos pais, o tempo que os pais estão disponibilizando para vocês, se a prof sabe que não é fácil, porque a prof também tem um filho em casa, né? A prof também é dona de casa, né? Então, é um momento que está pedindo muito dos pais, né? E nós, professores, entendemos bem essa situação, assim, bem tranquilo. Às vezes, a prof não conseguiu imprimir a atividade, né? Não conseguiu ir na escola pegar, a prof entende, porque está sendo, vem sendo muito corrido, né? Essa nossa situação que estamos vivendo, que ninguém se preparou para isso, né? Ser humilde é reconhecer no outro o seu valor. Cada pessoa tem o seu valor, né? Aqui mostra, ó, desde o animalzinho, o animal maior ao animal pequenininho, ó. Eles estão admirando como as formigas estão trabalhando, ó. Né? Olha só. Quando eu faço alguma coisa, dou o melhor de mim. Ai, eu adoro essa frase. Ó. Sempre quando vocês fizerem alguma coisa, tentem fazer da melhor maneira possível. Mas sempre saibam que a gente não nasce sabendo as coisas. A gente aprende aos pouquinhos, a gente aprende com a prática, a gente aprende conforme a gente vai fazendo as coisas, sabe? E em sala de aula, eu sempre escuto muito assim, prof, eu não sei escrever o número 2, porque o número 2 mesmo, né? Ele exige muitas curvinhas, né? Claro, ninguém nasceu sabendo. Vocês não saíram da barriga da mamãe já escrevendo o número 2. Não, vocês começaram a fazer o 2. Na primeira vez, ele não saiu muito bom. Na segunda vez, ele já vai sair um pouquinho melhor. Na terceira vez, ele vai sair um pouquinho melhor. Até que vocês nem vão perceber que ele vai estar perfeito, né? E o que eu quero que vocês façam, se deem o melhor, é no caderno de vocês. A prof, quer que vocês prestem bem atenção para pular uma linha quando a prof pede, para pintar a linhazinha. Vai acontecer alguns erros? Vão, vai acontecer. Vão acontecer sim, porque vocês não nasceram com caderninho embaixo do braço. Já lá dentro da barriga da mãe escrevendo. Não, a prof está ensinando agora. Então, um dia, pode ser que vocês se confundam e façam alguma coisa trocadinha, né? Porque todo mundo erra, certo? Mas a gente está pronto para ser humilde, aceitar o nosso erro e consertar, né? Para ficar cada vez melhor. É isso que eu quero de vocês. Porque, se tudo der certo, né? Daqui, vamos... Não vamos falar em números. Mas, em seguida, nós voltamos para a sala de aula, né? E eu quero olhar, sim, cada caderno, um mais lindo que o outro. E é através do caderno que a prof vai saber que vocês estão fazendo tudo. Estão acompanhando, dia após dia, os vídeos da prof e as aulas online. Tá bom? E quando alguém me elogia, vou logo dizendo, né? Agradecendo. Obrigado. O ursinho falou obrigado, porque ele é um menino. Menino fala obrigado. Obrigado. E menina fala obrigada, tá certo? Então, o ursinho disse assim, ficou muito... Quando ele recebeu um elogio, ficou muito feliz. Obrigado. Né? Então, por ele ter falado obrigado, eu sei que ele é um menino. Né? Quando a gente ganha um elogio, a gente sempre agradece. Mas, às vezes, tenho dificuldade para realizar uma tarefa. Então, sou humilde e peço ajuda de alguém. Cada um tem as suas limitações. Pois então, vou começar pela última frase que eu li. Cada um tem suas limitações. O que que quer dizer isso? Que algumas pessoas conseguem fazer algumas coisas, outras não conseguem. Outras demoram mais tempo até conseguir, tá? E isso é do ser humano. Ele é assim. Cada um tem o seu tempo. Cada um amadurece. Cada um cresce no seu tempo. Tá bom? Porque, às vezes, vocês podem pensar. Ai, mas meu amiguinho já sabe fazer isso. E eu ainda não sei. Né? Mas, não. A gente tem que ser humilde e entender. Eu tenho o meu tempo. Cada aluno tem o seu tempo. Vocês vão ver. Que uns vão escrever primeiro. Outros vão começar a escrever um pouquinho depois. Tá? Mas, isso faz parte. É normal. Tá bom? Olha só. O que que aconteceu aqui? O ursinho queria pegar a pipa dele que prendeu lá na árvore. E ele, por ser baixinho, não conseguia. Então, ele pediu a ajuda da girafa, que é um bicho que tem um pescoço grande e a cabeça lá no céu, né? E ele ajudou ela. Ela ajudou ele, né? Às vezes, faço algo que magoa alguém. Isso também acontece. Às vezes, sem querer, sem pensar, a gente magoa alguma pessoa. Né? Mas, nós temos que ser humilde para parar um pouquinho e pensar. Ai, eu não fiz certo. E vou lá, eu vou pedir desculpa. Né? Quando isso acontece, fico triste comigo mesmo. Reconheço o meu erro e humildemente peço perdão. Então, aqui, ó, mostra que o ursinho fez uma bagunça aqui, ó. Mas, ele percebeu que a vovó não gostou. Foi lá, ó, juntou tudo e pediu desculpa. Porque ele fez sem pensar. Né? Ele não fez por gosto. Com humildade, vou aprendendo e tornando o meu mundo tranquilo e sereno. Né? Essa é a mensagem que finaliza nosso livro. Né? Que com humildade, nosso coração, nós vamos vivendo uma vida mais serena, mais tranquila. Né? Então, é isso que eu deixo o recadinho para vocês. Tá bom? Beijos! Tchau, tchau. Tchau.